Olá, bom dia vocês de casa. Estamos começando mais um programa só. Brasil, Olinda, Recife. Pra vocês que assistem o programa todos os dias, vamos fazer uma coisa diferente. Estamos aqui em Olinda com nosso amigo Claudio. Tudo bom, Claudio? Prazer. Que tem um espectáculo de fazer assim com sua cultura, com sua revivência. Então ele agora vai falar um pouco da sua história que começou, como vocês estão vendo aqui. Com sua revivência na mão, com seu papel. Com o Rodio Olinda, nosso amigo Claudio. Claudio, quando estou aqui na sua história, como conheciam esse projeto com o Rodio Olinda? Esse projeto é um projeto aqui em Olinda, já de Espia, no Recife. Estamos fazendo com a Olinda. Eles estão seguindo a necessidade que tudo isso tem. Na época que ele não vem, na época do carnaval, praticamente a nossa cultura. O refrego, o caboclo, o maracatu. Então, o Forró de Olinda é um espectáculo, no Recife, no Recife, no Recife. Aí, pra vocês que estão chegando no próximo ano, no Carnaval aqui em Fevereiro, não esqueçam de fazer uma visita aqui ao nosso amigo Claudio, que é esse Forró de Olinda. Claudio, falando um pouco mais assim, mistura forró com... é um baião. Como é o título do Forró de Olinda? Eu estou muito pouco assim, muito fora dessa história. O Forró de Olinda é a questão do baião, né? Aquele baião de dois. Como seria o nosso amigo, o mestre Luiz Gonzaga. O nosso mestre Luiz Gonzaga. Exatamente. Pra quem não conhece o Luiz Gonzaga, o Claudio está aqui pra falar um pouco da história. Já faz mais de 100 anos da sua morte, né? Ele nasceu em Chu, então, ele deixou essa riqueza pra nós aqui, com esse forró de um pé de serra. Interessante, né? E todos que vêm, se apaixonam, gostam bastante. Estamos fazendo esse projeto pra que possamos fazer e mostrar o que é isso. Aqueles que não vêm na época de São João, nós temos uma época de São João aqui no meio de junho, que é dedicada totalmente ao forró de um pé de serra. A parte junina, nossa, aqui. E quem não vem nessa época fica um pouco restrito não pegar essa época de nós. Então, quem vem durante os anos vai poder assistir esse forró de um pé de serra. Nós é a única que podemos ver esse forró de um pé de serra. Nós podemos ver os valles aqui nossos, os locais, ali no local central aqui nossos, que aparecem toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Tudo tem algum lugar beneficial para as pessoas que vêm aqui, para querer ver esse forró de serra. Como é? É uma coisa aberta pra todo mundo? Uma coisa fechada, um lugar? Não, o lugar é fechado, né? O lugar é totalmente voltado por tudo. Isso também. Aqui em Olinda mesmo no bairro novo. Aqui no bairro novo em Olinda mesmo. Não se esqueça. É aqui em Olinda, o bairro novo, né? É vontade futurista. Tanto que o turismo está aqui, né? Se tem uma carência de uma segunda-feira, não tem nada por fazer. O turismo geralmente passa a semana aqui, né? O turismo de Caracol, recebe visita Olinda. Exatamente. Então, já souberto e bato para ficar um forró de Olinda. Olha que coisa maravilhosa. Cláudio, vamos te perguntar se tem idade para esse povo de Olinda? Não. Zero. Aí, rapazia, de zero, a toda idade. A mamãe, a papai, a te filha, a te filha, a avó, o mundo do Cláudio de Olinda. É um projeto. Precisamos muito de ajuda. Olha aí. Se tiver uma possibilidade para nos ajudar. Olha aí vocês que estão vendo esse programa, que assistem, que a gente já foi em várias partes aqui. Então, que puder ajudar o nosso amigo Cláudio aqui nesse projeto Forró de Olinda, sempre bem-vindo. Cláudio, dá o teu telefono, um e-mail para a galera que está interessado para vir aqui em Olinda. Fala aí um pouco do teu e-mail aqui para o meu rapaziado. Nosso e-mail é caravanamania, caravanamania, arroba, hotmail.com. Olha aí, o e-mail do nosso amigo Cláudio, caravanamania, hotmail, arroba, .com. O telefone é o 55 Brasil, né? Olha aí, o telefone é o 55, 81, 81, 9606, 4809. Então, vocês tomam bem-vindos aqui para fazer uma visita ao nosso amigo Cláudio no Forró de Olinda, aqui, como vocês estão vendo. Vamos pegar aqui para o seu telefone. Aqui. Cláudio, você quer pedir alguma coisa, falar mais um pouco assim? Aproveita esse momento. Eu quero agradecer por esse momento, por essa oportunidade que você está no Cláudio, que é isso. Agradeço esse momento que eu faço. A oportunidade é toda nossa de estar aqui fazendo essa entrevista com o nosso amigo Cláudio Cláudio, o Forró de Olinda. Eu quero contar e estamos montando a agenda com vocês e levar vocês lá. Olha, agora o projeto mandou e vocês fazem parte desse momento de felicidade nosso, né? Olha, que maravilha. Agora já estamos na casa, viu? Já estamos na casa. Já estamos na casa aqui com o nosso amigo Cláudio. E, Cláudio, através desse projeto, já saiu alguma... como é que você deixa como eu te perguntar? Já pretende haver esse projeto para fora de Recife, para outros estores, né? Já estamos no Forró, 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 né? Mas eu tenho que consolidar ele aqui com uma base firme, a gente vai ter que poder para levantar aí todos os municípios do estado, né? E para todos os países, né? Quem sabe, né? Olha aí, vocês que estão interessados de conhecer o projeto do nosso amigo Cláudio, sejam bem-vindos, podem entrar em contato comigo, como entrar em contato com ele. As portas estão abertas para todos, vocês de casa, vocês que fazem patrocínio, vocês que querem chegar junto, para dar uma ajuda, levantar a mão, nada é impossível, né? Então, estamos aqui no Forró de Olinda, com o nosso amigo Cláudio, movido pela emoção, a caravana movida, e estamos aqui. Cláudio, foi um prazer estar com você aqui. Um prazer todo meu. E espero voltar e compartilhar, como agora sou da família desse Forró de Olinda, como o Emily também, que está aqui fazendo isso aqui com a gente, e vamos participar. É só um quente VIP já, é simples quente VIP já. Olha, Emily, agora a gente já está VIP da casa. Não paga nada, é só entrar aqui. É só entrar e chegar. Com certeza vamos dar muito sucesso com o Cláudio ali. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês também. Vocês de casa, voltamos mais uma vez de novo com o nosso Brasil Recife Olinda. Obrigado. Um bom dia. Obrigado.